Agora a gente vai falar de um assunto que eu achava que Denis não gostava, mas hoje ele chegou aqui no estúdio cantando. Nossa, é porque no final de semana eu viajei com o Paula e o Paula me infectou com o RBD, apesar que foi uma coisa boa. Eu só apresentei a você o que é um bom gosto musical, o que é sucesso, o que é trabalhar com recordes, o que é voltar depois de 15 anos e deixar todo mundo à loucura aqui, ó, feliz e chaseado, entendeu? É sobre isso, é sobre sucesso. Ó, então, já que é pra falar de sucesso, vamos falar do RBD que está aí com o tour. É uma tour, assim, de lembranças, de nostalgia, que se chama Isso é Rebelde? Tour! Olha, o fã aqui, ó, a fã, né? Eu vou chorar, eu vou chorar. Fica no coração, na mão, emocionada. Difícil comentar algo que eu amo, de paixão, sou muito, muito fã, quem me conhece sabe. Quem duvidou vai ficar aí, ó, com o seu questionamento e reflexão. Porque eu tô aqui, sofrendo e ao mesmo tempo feliz, porque a gente queria estar lá, né, na estreia da tour, mas se contenta com imagens. E aqui a gente tem duas gerações, eu não vou incluir Dennis porque ele nunca foi num show, mas eu já fui no show do RBD. O primeiro show que eles fizeram no Brasil e agora a Paula vai no último. Gente, eu tô tão feliz, tão feliz, porque a Paula de 2006, que queria estar nessa tour que ele foi, era uma criança impossibilitada de vivenciar momentos como esse. Mas agora eu vou fazer o quê? Vou vivenciar, porque eu mereço. Eu, como fã, mereço me presentear com essa turnê, porque eles estão arrasando demais com estrutura, entrega de looks, vocal, setlist e surpresas, porque tinha coisas que aconteciam ali que eu não tava esperando. E cada cena que eu via, eu me emocionava. E ainda dizem que eu sou insensível, Dennis. E é real, porque eu vi essa criatura chorando no sábado, desesperada, porque vi o Ana aí fazendo alguma coisa. Mas eu entendo aquele acolhimento, você sente, né, Paula? É maravilhoso. Foi parte da minha infância também, RBD, amei. Inclusive, eu ainda escuto, hoje eu escutei. É, ó, em homenagem. Hoje eu escutei, cheguei aqui, ó, me fui. Ó, comigo o que aconteceu foi, eu não estava assim, ai meu Deus, quando lançou a venda dos ingressos, nem vou me preocupar, não tô podendo pagar mesmo, então nem vou me preocupar. Mas aí eu pensei, mas quando aparecerem as primeiras imagens do show, as primeiras fotos, eu vou ficar deprê, sim, e não deu outra. Quando foi, foi na sexta-feira o primeiro show? Sexta-feira. Sexta-feira, no Texas. Quando eu vi as primeiras imagens, bateu logo aquela nostalgia, bateu logo aquela vontade de parcelar em 24 vezes no cartão, porque, gente... E pro Serasa também, né? E pro Serasa, não se importar. Mas aí eu fiquei com essas imagens lindas que a gente tá mostrando pra vocês. Olha essa entrada triunfal. Momentos incríveis. Olha, esse show vai marcar novamente a história da música latina, né, Paula? Isso. Como um todo, porque RBD é um fenômeno. E, olha, os números falam por si só, né? Uma turnê com mais de 52 shows, esgotadíssima. Só que isso não sabe o que é sofrer por ingresso. Passando por quantos países, Paula, aí? Eu não tenho dimensão ainda do mundo, tá? Mais de 20 países aí, 25 países, passando muito. E ver também a alegria deles, né, Paula? Dá pra ver a emoção genuína de cada um. E quem é fã de verdade tá aqui apoiando e querendo que se prolongue até 24. Ô, Denis, qual o seu RBD favorito, se você tem algum? Conta pra gente. Eu, na parte da novela, eu gostava muito da Roberta, que é a Dulce Maria. Mas, na parte da banda, eu gosto da Anaí. Ou seja, eu gostava da verdadeira Rebelde, porque a... É, era a Roberta. E, na banda, a Mia, né, a Anaí, que eu achou ela incrível. E eu tenho certeza que tudo hoje, esse projeto todo, graças a ela. Na minha cabeça, eu vi que a Anaí era... Ela se empenhou, né? Ela era a integrante mais dedicada, sabe? A puxar os outros e dizer assim, ó, vamos fazer valer. E realmente fez. Foi o Cris, sou feio, hein? Mas tudo bem. Ah, então não sei, né? Não sou rapper e foi. Tudo bem. O que falta que eles estão lá brilhando e a gente aqui animando ainda mais. Ah, também. Mas, ó, a gente tem algum videozinho pra colocar da tour pro pessoal? Não. Só ficou mesmo nas fotos, nesses trechinhos que vocês viram. Mas quem não pode ir ao show, recorra à internet, gente. Tem várias lives. Porque tem tudo. Aí eu vou só remeter assim, sem revelar a idade, né? Porque, né, já passei aí dos 25. Mas, na época que eu fui no primeiro show, a galera tinha que esperar um mês, um mês e pouco, pra achar algum trechinho de um vídeo na internet. Com a qualidade não tão boa. Com a qualidade não tão legal. E dessa vez foi praticamente em tempo real, não foi, Paula? Isso, em tempo real. Eu, como não pude acompanhar em tempo real, consegui ver os stories do pessoal que tava fazendo live e ainda gravavam muito conteúdo nos stories. E o pessoal foi com o intuito de compartilhar esse momento com todo mundo que é fã de verdade. Ou seja, todo mundo fez festa, todo mundo se divertiu.